Sísifo era provavelmente o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente do Titã Prometeu, e assim como seu ancestral, ele ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus. Certo dia, Sísifo vê a bela e jovem Égna sendo sequestrada pela águia de Zeus, e percebe que pode tirar vantagem desta situação. Sísifo era rei fundador da cidade de Corinto, contudo, seu reino era escasso em água doce, e Égna era filha de Azopo, um deus rio, que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo vai até Azopo e diz, sei do paradeiro de sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer meu reino. Azopo aceita o acordo e parte atrás de sua filha. Zeus fica extremamente furioso com a adelação de Sísifo, e ordena que Thanatos, também conhecido como a morte, encontre Sísifo, e safe sua vida. Sísifo é surpreendido por Thanatos em seu palácio, mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe vem à cabeça. Ele se dirige à morte, e diz, então, parece que chegou a minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fiquei surpreendido com o vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica. E saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. Antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos que tornará sua presença ainda mais magnífica, pois para mim, tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a morte, e fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. As guerras promovidas por Ares não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Os deuses decidem que algo tem que ser feito. Ares vai a Corinto e liberta Thanatos, que parte à procura do rei para concluir sua missão. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim fosse acontecer e orientou sua esposa para se caso ele morresse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Após sua morte, ao chegar no reino de Hades, ele se vê frente a frente com o deus do submundo, que parecia muito descontente. Depois de receber uma grande censura por parte do deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado antes de morrer. Nobre senhor do submundo, sei que és de mal contra o senhor e que lhe causei prejuízos, mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso deus do submundo, jamais procederia de tal forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer. Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerários a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se fosse um cadáver de um cão. E por isso, lhe suplico para que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar de minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Você tem a minha permissão para permanecer apenas um dia no mundo dos vivos, mas na noite deste mesmo dia você deverá retornar a meus domínios. O senhor tem minha palavra de honra. Assim, Sísifo retornou a Corinto. Lá, ele reencontrou sua esposa e com ela fugiu. E assim, ele enganou a morte mais uma vez. Escondido, Sísifo viveu até a mais tardia velhice, até seu inevitável fim. Agora, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao enfim retornar ao submundo, Hades o jogou no tártaro. E lá, ele foi castigado a rolar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra ficava muito pesada e rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo reiniciava seu trabalho novamente, novamente e novamente, por toda a eternidade. E assim, Sísifo retornou a Corinto.